Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você é meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia e um café croissant Duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos Bengala e crochê, até o final eu e você Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia e um café croissant Duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos Amém.